O que é a Elíada? O homem na guerra, o homem que sabe que é mortal, e ele procura através da guerra, ter a imortalidade, é até engraçado né, ele está numa situação que provavelmente vai matá-lo, mas que vai lhe dar a imortalidade. Imortalidade na glória. O homem sabe que a existência dele é de sofrimentos, pela mortalidade, por ter que trabalhar para gerar o sustento dele. É, pela incerteza portanto da comida, mesmo que trabalhe, pela velhice, pelas doenças, os males vêm de várias partes. E não avisam quando vêm né, o exíldo mostrou isso, quando a Pandora abre o seu jarro e saem os males, os males são mudos. O homem não sabe quando vai acontecer com eles uma doença, uma guerra, vai explodir na cidade. O homem deve reagir numa guerra, reagir aos males. Se ele acontece uma situação, uma cidade vizinha invade a sua cidade, você deve reagir, sem ficar pensando numa estratégia, sem pensar numa hora melhor, vou esperar tal momento para agir. Não, o homem deve agir rápido, a pronta ação é uma coisa, é um valor, a capacidade de agir prontamente é um valor. A capacidade de agir prontamente é um valor, a capacidade de agir prontamente é um valor, a capacidade de agir prontamente é um valor, a capacidade de agir prontamente é um valor. E também de conquistar a cidade do outro, vencê-lo, tomar o que é dele, que é o que você precisa na sua cidade, ou ir atrás da sua glória. Se aquele que vai decidir uma guerra, esses são valores, valores heróicos que fazem parte da nobreza, da Grécia Antiga, da Grécia Arcaica. O homem, quando ele está na situação em que ele deve agir, ele é um campo aberto. Ele, quando ele age, não se diz, ah, ele agiu porque ele tirou forças dele, ele tirou forças, uma força física, ou tirou o ânimo, o ímpeto de agir dele próprio. Não se diz isso, se diz que ele agiu e agiu porque os deuses estavam ali, porque um deus o insuflou, ou um deus o refreou, fazendo ele agir de outra forma. Quando Agamemnon, acho que no início do segundo canto da Elíada, ele recebe um sonho de Zeus, um sonho dizendo que eles ganhariam a guerra. Então, ele deveria reunir o exército e agir, ele desperta e já reúne o exército e o faz avançar. Ele agiu porque ele teve um sonho de que eles ganhariam. Esse sonho veio de quem? Não se pergunta isso. O sonho foi de Agamemnon e foi ao mesmo tempo enviado por Zeus. Mesmo sendo um sonho mentiroso, porque eles não iam ganhar a guerra, naquele momento, naquela investida. O homem é um campo aberto de forças que influem no timos dele, no ânimo dele. Que influem na perna dele, no braço dele, na seta que ele lança. Os deuses empurram o homem, empurram as coisas. Tudo aquilo que é o imponderável do que o homem faz, do que as coisas fazem, é dirigido pelos deuses. O homem é um campo aberto em que passam as forças divinas. O homem é um campo aberto em que passam as forças divinas. O homem é um campo aberto em que passam as forças divinas. Aquiles, o homem é aquilo que ele faz. Aquiles, ele é uma... Ele é a encarnação de uma possibilidade... A melhor encarnação, o melhor exemplo... Da possibilidade do homem... De se... De se encolherizar... E de ser um excelente guerreiro. De ter que... É... O melhor exemplo disso... Aquiles, ele se encolheriza com Agamemnon. Porque Agamemnon o desonra diante do exército e toma a mulher que ele estava com ele. Aquiles, essa cólera que ia resultar na morte do Agamemnon... Atena... Atena o refreia... Refreia Aquiles para que ele haja... É... Depois... Aquiles, ele se retira da guerra... E fica conversando com o próprio Timos... Conversando com... É... Falando sobre o que aconteceu... O Timos, ele tem essa razão emotiva, né? E chorando, né? Ele fala sobre o que aconteceu... Sobre a desonra que ele sofreu... É... Aquiles, ele é o homem da cólera... Tanto... Que o fez se retirar da guerra... E conversar com o próprio Timos... Como aquele que... Teve o Timos... É... Impulsionado para agir... E ele agiu de forma excelente... Matando muitos dos troianos... E decidindo a guerra... E matando Heitor... Aquiles é isso... O homem é o que ele faz... Não há uma... O herói... Ele não tem uma... Profundidade... Psicológica... Ou um afastamento do mundo... Não... O homem está no mundo... E o mundo está no homem... Porque o mundo... Tem guerra... E o homem precisa agir... O homem... Ele é atravessado pelo mundo... E ele precisa agir nesse mundo... Ele é empurrado pelos deuses... E a ação dele... Precisa ser... A ação dele... Se for excelente... Esse homem será eternizado... Se for uma ação... É... Isso... É... Ruim... Se o homem não conseguir... Fazer o que precisa fazer... Defender a sua cidade... É... Se for um soldado ruim... Ele vai... Vai ser esquecido... O homem é o que ele faz... E Aquiles... Ele está... Aquiles... Que o homem... Ele é a persona... Ele é o Aquiles... Ele... Ele é... Ele está... No timos dele... Ele está na perna dele... Que é veloz... Nos braços dele... Aquiles está... Na armadura que ele usa... Na lança... Que ele joga... Tudo isso é Aquiles... Tudo isso... Não são partes fragmentadas... Está reunido nisso que é o Aquiles... Que é... Esse campo de forças... Justamente esse campo de forças... Que precisa... Que age no mundo... Né... É... É... Aqui eles têm a... É... Assim como... Aquiles têm a inflexibilidade... O herói é inflexível... Porque ele... Justamente porque ele precisa agir... Ele não tem espaço... Para decidir... Entre fazer... E não fazer... Quando é que ele se retira da guerra... Ele não é que ele deixou de fazer... Alguma coisa... Não é que ele ficou passivo... Ele ficou... Ativo... Conversando com o próprio Timos... Falando para o próprio Timos... Olha... Isso que aconteceu... Isso que o Agamemnon fez comigo... É inaceitável... Eu não vou perdoá-lo... E ele teve a oportunidade de falar isso... Inclusive quando... Ajax e Ulisses vieram visitá-lo... Para tirá-lo dali... Falou... Não... Eu não vou perdoar... O Agamemnon... Ele não vai fazer isso comigo... Ele vai pagar por isso... Aqui ele está mostrando uma atividade... Em cima do próprio Timos... A gente pode falar... Ah... Ele está remoendo o ódio... Não... Ele está... É... Na cólera... Na cólera... E a qualquer momento ele vai... Ser detonado... O que ele detona é a morte do Padro... Quando ele vai... Dirigir essa cólera... Ele encontrou a direção para a cólera... Heitor... E Heitor... Ele se define... Por ser aquele que... Ele é o melhor dos troianos... E ele... Para Aquiles... Ele se definiu como? Aquele que matou o Padro... E Aquiles... Se o homem é o que ele faz... Aqui ele se define por... Aquele que matará Heitor... Para... Vingar a morte do amigo... E para ter a glória... Juntou as duas coisas... Né... É... A perda... A tragédia pessoal... E o... O... A busca pela glória... E aquilo que ele precisa fazer... Para... É... Decidir a guerra... O... O herói... Ele precisa... Ele... 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 Ele não tem uma tragédia pessoal... Que não seja ao mesmo tempo... A tragédia do... Do seu exército... E do exército... Ou do exército do outro... Mas ele não tem um sucesso pessoal... Que não seja ao mesmo tempo... Também o sucesso do seu exército... Ou do outro... A glória do Aquiles... É a glória dos... Dos gregos... Melhor dizendo... Desse exército... Que compõe os gregos... Que são os mermidões... Né... Assim como a tragédia do... Do... Do Heitor... Da Andrômaca... Do Rei Primo... É... São ao mesmo tempo... Isso é inseparável da tragédia... De Ilion... Agora... O que acontece com o homem... Na Odisseia? Quais são as expressões... Da nobreza... Na Odisseia? Na Odisseia nós temos... A convivência... Na cidade... E na família... O trato social... A expectativa pelo retorno do pai... O cuidado com os pais... Temos... O... O respeito com os servos... Isso é o comportamento nobre... Em casa... E na cidade... E nós temos... A nobreza... O comportamento nobre... Na aventura... Na aventura... A navegação... Que é quando o homem deve... Calcular o que vai fazer... Ele não deve ser afuito... Quando ele está no mar... Ou quando ele está em contato com um povo... Estranho... Ele... O homem precisa... Calcular o que vai fazer... O Ulisses é isso tudo... Ele é o melhor exemplo... Do... O homem... Inteligente... A navegação... Esperto para lidar com os problemas... Que ele encontra... E define o trato social... É... Quando... E... O... O... Diferentemente da... Da inflexibilidade... Do herói na Ilíada... O herói... Na Odisseia... O homem na Odisseia... Ele é flexível... Quando... É uma coisa que... É... Quando... Aqueles morrem... Há uma... Eles... Os gregos têm que decidir... Quem vai ficar com as armas dele... Ajax... Que é o segundo melhor... Guerreiro... Dos gregos... Que é pura força... Se... Se coloca... Se apresenta... E Ulisses... Que talvez seja... O segundo melhor... Guerreiro dos gregos... Mas é o mais esperto... Também se coloca... Eles disputam... Quem vai ficar com a arma do... Do... As armas... Do Aquiles morto... Acaba que... A situação fica decidida... Eles não lutam... Mas fica decidida... A favor do... Ulisses... Que fica com as armas do Aquiles... Ajax... Se mata... De desgosto... Ulisses não... Não sabe... Que Ajax se matou... Quando... Ulisses vai descobrir isso... Quando... Ulisses... Precisa ir ao Hades... Precisa ir ao Hades... Para conversar com o Tiresias... Para saber... Como vai ser... A continuidade da viagem dele... E lá... No Hades... Ele encontra... Tiresias... Sim... Encontra a mãe dele... A mãe dele... Ulisses... Encontra Aquiles... Maldizendo... A sorte dele... Dizendo... Eu preferia ser um escravo... Na terra do que está aqui... Com os mortos... Enquanto... O Aquiles... Na Lida... Jamais... Maldizeria o destino dele... Aquiles mata... Inclusive... Pode ser morto... Em nome de cumprir o destino... Glorioso dele... Nenhum homem se lamenta... Se um homem... Na Lida... Morria... Ele se lamentava... Pelo destino funesto... Mas ele... Se lamentava... Ao mesmo tempo... Aceitando... Agora... O Aquiles... Que o Ulisses... Encontra lá no Hades... Ele... Se lamenta... Mas também aceita... O destino dele... Né? E... Ulisses... Encontra Ágex... Que não quer vê-lo... Ela entende que o Ágex se matou... Ulisses... Se arrepende... De ter ficado com as armas de Aquiles... Não as ter deixado para o Ágex... Aquilo foi uma desonra insuportável para o Ágex... Olha... A... A... Ulisses pensa... Ela é melhor se não tivesse pego essas armas... Ou teria evitado a morte do Ágex... Que é um grande herói... Ele ficou sem o reconhecimento do heroísmo dele... Por não ter ficado com as armas... Do melhor... Do principal herói... Por que que o Tino fica com as armas de Aquiles? Olha... Olha... A flexibilidade... Do Ulisses... Olha... A... A ponderação que o Ulisses faz... A conversa que o Ulisses faz com... O próprio Timos... O homem... É... Do heroísmo... Do... Da aventura... Ou... 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 Do nobre... Em casa... Ele é o homem... É... Que pondera... As suas decisões... Ele tem uma certa distância... Em relação ao que acontece... Ele não é aquele homem que precisa agir... E ele acaba ficando... Sendo mais flexível... Do que o herói... Que é inflexível... E tem que ser... Por causa da situação da guerra... O Ulisses... Ele vive na situação... Ele está voltando para casa... E vai viver na situação de paz... E aí... O... 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 O nobre... Na paz... Ele é... Negociador... Inclusive... Com ele próprio... Né? Quando... O... O Ulisses... Ele negocia com ele próprio... Ele... Quando... Ele... E os amigos dele... Os... Os... Outro... O tripulação que o acompanha... Estão presos na caverna do... Cíclope... O Cíclope vai comê-los... O... 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 O Timos... O Ulisses... Que é ensuflado pelos deuses, né? Para... Para... Agir... Para... É... Investir contra o Polifemo... O Ulisses consegue segurar... Esse... Esse... Coração... Consegue segurar o peito... O Timos... Consegue segurar... E... Não... Se eu matar... O Polifemo... Se eu conseguir matar o Polifemo... Nós vamos ficar presos aqui na caverna... Porque como é que a gente vai tirar essa rocha... Que tampa a entrada? Não... Eu vou... Embebedá-lo com o vinho... Que eu vou fazer aqui... Ele vai... Desmaiar de bêbado... Nós vamos cegá-lo... E ele mesmo vai abrir a caverna... Movendo a rocha gigante... E nós vamos sair sem que ele possa ver... E ele faz isso com os amigos dele... Ulisses... Ele refreia o coração dele... E age... Espertamente... Da mesma forma como... Que é o que acontece quando ele chega em casa... A Atena o faz... Ter a aparência de mendigo... Justamente para que ele consiga investigar... O que está acontecendo na casa dele... Onde ele há 20 anos que não pisa... E aí ele vê... A esposa dele reservada... O filho dele... Esperando pela volta do pai... Ele vê... Pretendentes da esposa... A assediando... Cotidianamente... Comendo as coisas que são da... Do palácio... Ele vê criadas... Ajudando... Os... Pretendentes... Da Penélope... Aí ele vai vendo aquilo... Vai vendo então... A nobreza... E a falta da nobreza... O comportamento indecoroso... O homem... Ele... Ele precisa fazer... O que ele precisa fazer... Nessas obrigações... Mas... Sempre observando o decoro... Então... Aí o Ulisses vai... Planejar... A melhor forma de... Acabar com os... Indecorosos... Com os abusadores... O homem na Ilíada... E o homem na Odisseia... São diferentes... Mas eles são... Os exemplos... Eternos... Do... Do melhor que o homem pode fazer... Na reação que ele tem que ter... Ao perigo... No trato social... No... Na conversa consigo próprio... Para refrear... O impulso... Mas ele é um homem... Acompanhado pelos deuses... Na... Na poesia épica... Ele era empurrado pelos deuses... Na Ilíada... E ele era ajudado... Na Odisseia... A Atena... A Atena... Ajuda o Ulisses... A evitar perigos... Com o fim da poesia épica... Haverá... É... A poesia do Exíldo... que vai fazer um discurso sobre a criação do mundo e do homem e vai dizer aquilo que faz esse mundo acabar, a comunidade humana se desagregar, que é a injustiça causada pela lei do mais forte, causada pelo homem que não trabalha para tirar o próprio sustento e ficar querendo tomar o que é do outro. E se ele é um juiz, ele vai legislar a favor de quem tem dinheiro para dar para ele. Isso destrói a comunidade humana e o exílido vai ser o educador do grego em direção à justiça de Zeus. Porque o exílido vai falar da criação do mundo e da chegada à soberania de Zeus, que é aquele que governa com justiça. E a justiça é essa que deve ser observada pelos homens para que eles mantenham a sua vida. Os problemas do mundo, você vai ter um caminho aí na poesia do exílido. Agora, haverá também a tragédia. O homem diante dos problemas que acontecem com ele. Você vai ter um édipo, que vai saber do destino próprio e vai procurar evitá-lo. E outros personagens. Você vai ter o Orestes, filho do Agameno, que vai... Vingar a morte do pai. Que foi morto pela esposa e pelo amante dela. Cleitemnestra e Egisto. Você vai ter o homem com as tragédias pessoais. Ah, sim. O homem é... Atravessado pelos deuses. Um homem inseparável do mundo, sim. Mas com uma certa distância com relação ao mundo. E preocupado com o sofrimento próprio. Ou melhor dizendo, o sofrimento próprio como sendo alguma coisa diferente do sofrimento do mundo. Que é ao mesmo tempo do mundo. Porque nele, o sofrimento do homem é o sofrimento do exército. E da cidade. Na Odisseia, os problemas do Ulisses são os problemas da cidade. Na tragédia, os meus problemas, mesmo eles tendo sido proporcionados para mim pelos deuses, meu destino. A Moira, que diz assim. Até agindo de forma injusta. O destino do Édipo foi justo? Seguiu a justiça de Zeus? A de quê? Não. Por quê? Veio da Moira. Que é superior a Zeus. Então, aquilo que acontece com o homem e o sofrimento do homem é diferente do sofrimento do mundo. Tem uma certa separação aí entre o homem e o mundo na tragédia. Então, ficamos por aqui, pessoal. Obrigado, tá? Tchau. Tchau.